Onde a bandidagem hoje já não tem mais medo de nada, né? Onde se acham com a autoridade de fazer o que querem, no momento que quiserem. Olha como é que tá a situação. Em plena luz do dia, minha gente. Em plena luz do dia. Olha as armas na mão desse povo aí, ó. É, aí tá sorrindo, tá brincando, tá dançando. Legalzinho, cigarrinho levantado. Eita, coisa boa. Que festa bonita, né? Festa maravilhosa. Que situação, minha gente. Isso aí, ó. Isso aí é rindo da polícia do Amazonas. Isso aí é rindo da cara da sociedade. É, isso aí é rindo do pai de família. Rindo aí das pessoas de bem. Rindo aí de quem trabalha, de quem faz alguma coisa, quem coopera com a sociedade. Isso aí é pra mim e pra você, ó. Provocando, literalmente, as pessoas que hoje estão inseguras. Aí grava vídeo e posta em rede social. É, e manda nos grupos. E fica andando com arma, pra lá e pra cá. Deixa eu contar uma coisa pra você. E esse beco, se você está começando a lembrar, esse beco foi onde eu, juntamente com os policiais da ROCAM, minha diretora, Luiz Fernandes, estivemos naquela vez que fizemos o programa ao vivo com os policiais da ROCAM. Exatamente, nós andamos por aí, onde nós fomos recebidos lá por fogos de artifícios, né, onde os olheiros ali, né, observaram a entrada dos policiais e começaram a fugir, né. Ou seja, quando não tem polícia, quando não tem alguém de bem armado, eles ficam assim, ó, pulando, sorrisão no rosto, né. Mas eu fico tranquilo, porque os policiais estão de olho aí e já estão conseguindo gravar o rosto de cada um, né. E quando encontrar na rua, meus queridos, vocês podem ser abordados e levados até qualquer um dos jips por conta, né, de uso de arma restrita, tá. Ah, é só isso aqui, é, aí, mexe o brilhão, mexe o brilhão, olha, aí, ó. Olha o Santos Angeles, olha que coisa bonita. Olha aí, ó. Eita, 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 eita. Eita, coisa boa. Olha aí. Só estudante aí, minha gente, só estudante, ó. Só estudante, ó. Só gente boa. Volta pra mim aqui, baixinho, volta pra mim. Olha aí. Sabe o que é isso aí? Isso aí é a falta, é a falta de poder do sistema. Isso se chama falta de poder no sistema de segurança pública do Amazonas. Ah, Luiz, tu tá dizendo que o coronel Luiz Marbonades não teve... Não. Isso aí, sabe o que acontece? Isso são coisas de anos, minha gente. Não é de hoje. Não adianta eu pegar, chegar aqui, culpar o coronel Luiz Marbonades, o secretário. Não adianta eu colocar a culpa no doutor Orlando Amaral. Não adianta eu colocar a culpa no doutor Lázaro. Não. Isso é de anos, minha gente. Isso é de anos. Desde que iniciou as facções criminosas aqui em Manaus. Né? É bandido rindo na cara de policial. É bandido rindo na cara de advogado, de juiz. Né? Porque quando chega lá pro julgamento dele, quando chega lá pra ser julgado, ele faz uma cara de coitadinho. Esse sorriso some, dá lugar a lágrima, dizendo que vai se recuperar, dizendo que vai começar a trabalhar, dizendo que vai começar a mudar de vida. Né? E a lei faz o quê? Protege o bandido. Né? Mas sabe qual é a minha vontade? Vou dar a minha opinião aqui de Luiz mesmo. Luiz. Né? Sou cristão. Amo meu Deus. Mas que Deus me perdoe. A minha vontade era de ver esses camaradas do estúdio no chão. Todos eles. Todos eles no chão. Sabe? Mas não é um morto, não. Dá um tiro no joelho pro camarada nunca mais andar direito. Né? Dá um tiro no cotovelo pro camarada não mexer o braço direito. Sabe por quê? Porque o que eu não quero é que essa bandidagem fique matando as pessoas, roubando as pessoas e sai de cena rindo da cara do camarada que tá lá, muitas das vezes no chão, humilhado. Trabalhador humilhado. Porque foi assaltado, porque foi roubado. Né? Porque pode ter sido aí tomado tiro também. Aí o camarada sai rindo, ó. Com um vídeo desse. Sabe? Isso é difícil a gente tá falando, né, gente? Mas é a realidade do que tá acontecendo no Amazonas. E olha só. A polícia cumpriu na manhã de hoje. Na manhã de hoje não. Na manhã de ontem. Né? A operação Luz na Infância. Fase 5. Isso aconteceu aqui em Manaus. Foram dois mandados de prisão e de busca apreensão contra suspeitos de abusar e explorar sexualmente de crianças e adolescentes. Isso tudo pela internet. Coloca na tela, Dona Mira. Dois homens foram presos em Manaus em cumprimento de mandado de prisão. Um deles, Nilson de Moura Mota, de 32 anos, é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos. Segundo o relato da criança, foram reiteradas vezes, sempre com esse abuso de confiança, uma vez que a criança frequentava a casa dele. O segundo preso é um feirante de 53 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente das três filhas e ainda engravidar uma delas. Com esse afastamento, a gente espera fechar, finalizar essa investigação e apresentar e ter todas as respostas. No total, 105 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Outras ações policiais da operação ocorreram em seis países estrangeiros. Que situação, minha gente. Que situação, camarada, abusar e ainda engravidar a criança. Engravidar a adolescente. O que engravidou foi esse aqui, meu povo. Não precisa nem mostrar o rosto, né? Porque a vítima era ali, era familiar dele. Agora eu fico pensando também no Edmota. Olha só. Olha só o tamanho da criatura. Olha o tamanho. Não cabe nem na câmera. É grande demais uma pessoa dessa. Aí eu fico te perguntando. Nem... Isso daqui, quando for pra dentro do presídio, vai virar noiva. Mas eu fico me perguntando quantos presidiários vai precisar. Olha o tamanho da criança. É, meu povo. Você acha que a bandidagem perdoa dentro do presídio? Perdoa não. Perdoa não. Vai virar noiva. Mesmo sendo grande, agora vai pensar no que fez. Vai pensar no que fez. Poxa vida, eu podia não ter feito isso, né? Podia. Mas você fez. Vai pagar por isso. Mais cedo ou mais tarde. É essa situação que acontece. E olha só, vamos lá. Mudar de assunto. Você pensa que as coisas só estão acontecendo aqui em Manaus? Não, meu povo. No interior do Amazonas, a situação tá cruel também. E lá em Jutaí, foi realizada uma revista nos presídios. Na verdade, no presídio somente do município. E quem vai trazer informações é o Tarcísio Leimer. Ao vivo para o programa Na Mira. Muito bom dia, meu amigo. Me conta aí o que encontraram lá naquele presídio do município de Jutaí. É isso mesmo, Luiz. Eu sei que acompanha o programa Na Mira nessa manhã de feriado. Olha, Luiz. A Polícia Militar realizou ontem essa revista lá na delegacia do município de Jutaí. Eles realizaram lá nas cinco celas, onde tem aproximadamente ali 13 presos. Encontraram celulares, carregadores, chips, armas brancas, facas e estoques. E olha, encontraram até um cachimbo. Então, pelo visto, o pessoal vai ficar sem fumar droga por lá na delegacia. Porque olha só, vale ressaltar que o município não tem um presídio. Então, o pessoal fica preso lá na delegacia. Então, essas são as informações lá do município de Jutaí, onde foi feita toda essa apreensão aí desses materiais dentro do município lá, da delegacia do município de Jutaí. Eu volto contigo, Luiz. É o estúdio. Obrigado aí, Tarsígio Lime. Ele que é conhecido como o homem Teradek. É, minha gente. Trouxe as informações lá do município de Jutaí. É, meu amigo. Como é que passa droga, hein? Eu fico pensando como é que entra droga no presídio. Se o cara tá sendo preso porque tava utilizando droga, tava vendendo droga, aí vai ser preso, aí entra droga no presídio. Como é que isso acontece? É mágico, é? É truque de mestre, que nem aquele filme lá, o camarada... Parece já lá dentro. É isso? Pelo amor de Deus. Mágico. A gente mostrou aqui essa semana, mostrou ontem, né? O... O... O X Maconha. O camarada foi tentar colocar dentro do presídio. Diz que, ó... Trouxe pão pro meu irmão. É, trouxe pão pro meu irmão. Hã? Aí por fora era aquele pão doce, né? Parece a cara do Luiz quando tá indo pro sol com maquiagem. Fica só o pão doce brilhando. Aí os camaradas foram abrir pra ver se tinha manteiga, se tinha presunto. Abriram e encontraram maconha dentro. Né? Encontraram maconha dentro. Que situação, minha gente. É isso que tá acontecendo aqui no Amazonas, meu povo. Tá acontecendo no Amazonas. Coloca aí, é com essas imagens que a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Tchau, mãe.